Bis ou kitiquete? Piracanjuba ou leitininho? Quer saber de uma coisa? Vamos juntar tudo isso e preparar um pavê delicioso? Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí. Vocês viram que receita linda. Esse pavê fica delicioso, muito fácil de fazer e eu vou te ensinar agora. Na panela vou colocar uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de amido de milho, quatro colheres de sopa de leite em pó, vou diluir completamente aqui. Feito isso, vou colocar aqui 400 ml de leite, 200 gramas de creme de leite. Vou ligar o fogo agora e vou cozinhar de fogo médio para baixo, até ficar uma mistura bem cremosa. Cozinhei o creme até começar a formar essas bolhas bem grossas, que eu esqueci de falar no começo, e se você quiser colocar um pouquinho de essência de baunilha, para dar um gosto todo especial no creme, pode colocar meia colher de sopa de leite. Sobremesa de sobremesa de baunilha. Agora eu vou desligar o fogo, vou colocar esse creme numa bacia, cobre com filme plástico e espera ele esfriar. Enquanto ele está esfriando aqui, eu vou picar um pacotinho de bis ao leite, um pacotinho de bis branco e três Kit Kates. E aí Piquei aqui o bis ao leite Piquei aqui o bis branco e o Kit Kat bem pequenininho Misturei tudo aqui na bacia E agora aqui eu tenho 200 gramas de chocolate meio amargo Precisa ser meio amargo pra não ficar tão doce o nosso pavê E aqui tenho 150 gramas de creme de leite Vou colocar aqui e vou levar no microondas de 30 em 30 segundos Até derreter bem esse chocolate, incorporar com o creme de leite E aí nós vamos ter aqui uma ganache Olha que bonita que ela vai ficar Derreti o chocolate aqui no microondas com o creme de leite Por duas vezes aqui de 30 segundos Já formou essa ganache bem brilhosa E agora pra montar o nosso pavê bem fácil Vou colocar um pouquinho do creme no fundo aqui da travessa O creme aqui já esfriou também Só espalhar Vou pôr um pouquinho dessa ganache aqui no fundo também Colocou a ganache Vou espalhar um pouquinho do bis e do kitkat que já tá picadinho E agora aqui eu vou fazendo camadas Até terminar todo o creme Fiz todas as camadas Finalizei com o bis e o kitkat E olha essas camadas que bonitas que elas ficaram Aqui sobrou um pouquinho de ganache Coloquei numa manga de confeitar E agora eu vou fazer só uns risquinhos por cima aqui E vou levar pra geladeira De duas a três horas Pra ficar bem geladinho Bem firme esse creme Vai ficar bem gostoso Eu já volto Deixei o pavê na geladeira De duas a três horas Ele já firmou A ganache também já tá bem firme E agora eu vou tirar um pedacinho Pra te deixar com água na boca Vou te mostrar de pertinho Como ele fica gostoso Serve a família toda Gente Façam aí Depois você me conta O que você achou dessa delícia Você pode colocar aqui Biscoito picado Pode colocar frutas também Que vai ficar bem gostoso Dá uma olhadinha nessa cremosidade Que ficou essa sobremesa Então gente Não precisa briga Junta essas duas receitas Faz aí Uma sobremesa deliciosa Pra sua família Que eu tenho certeza Que todo mundo vai adorar Vou ficando por aqui Um beijo Um cheiro E lembra sempre Nunca foi sorte Sempre foi Deus Tá? Tchau Tchau